Esse é o canal mais L, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Eu queria que você entendesse isso aqui, por favor, não dê uma de super homem nem mulher maravilha, tu não é da Marvel, entendeu? Tu não é, tu tem desejo, tu tem desejo, tu tem desejo, entendeu? Tu é gente, tu é gente, certo? Tem gente que gosta da manguaça, gosta, então tem que lutar para não beber, tem gente que gosta do pozinho, tem que lutar para não cheirar, tem gente que gosta de serol, tem que lutar, o hormônio não aceita Jesus, é luta. Eu vejo gente que diz assim, eu não tenho tentação. Por que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram se surpreendem? Por que elas trabalham para que as coisas deem errado? Por que elas insistem em buscar aquilo que não traz a elas retribuição? Por que elas insistem em colocar valores onde elas não sentem prazer e quando vem o resultado, elas ficam estupefatas, como se fosse uma coisa inteiramente nova. Por que as pessoas escrevem um projeto de vida e seu coração está em outro projeto? Por que elas estabelecem um caminho e seguem por outro? A primeira questão da felicidade é trazer seu eu para a decisão. É dizer, eu sou o sócio majoritário da minha vida, então eu tenho responsabilidade dentro do patamar que eu posso controlar. Há coisas que eu não controlo. Eu não controlo a morte. Ah, mas eu me cuido. Como será um cadáver hidratado e bem cuidado. Mas você não controla a morte. Mas muita coisa você controla. Olá, gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal e ative a notificação para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.